Roberto Carlos completou 81 anos de idade no dia 19 de abril. Ele comemora aniversário no Dia do Índio. O chamado Rei da Canção Brasileira está cada vez mais isolado, em parte por causa da idade, em parte porque fez uma opção pelo distanciamento. Roberto rompeu relações com praticamente todos aqueles que o ajudaram em algum momento da sua longa carreira, principalmente lá no começo, quando as coisas eram bem difíceis para todos, para ele, para os seus companheiros. Rompeu com o Nicolas Mariano, que o ajudou de forma determinante, ajudou demais. O Nicolas era o cara que arregimentava os diversos fãs clubes, as cartinhas para as emissoras de rádio, pedindo músicas do artista. Rompeu com o Tim Maia, que compôs muitas de suas canções de sucesso. O filme em que se trata disso foi adulterado pela Rede Globo para agradar o cantor. Mas todos sabemos que a verdade é bem diferente. Tim Maia se queixava publicamente dele em todas as entrevistas que concedia ao longo da carreira. Que concedeu, especialmente nos anos finais de sua vida. Ele tinha uma grande mágoa de Roberto. Roberto Carlos. Esse rapaz eu lancei ele. Eu lancei ele quando ele chegou de Cachofreiro e de Tapimirim. Ele não fala mais comigo. Não conheço os filhos dele. Isso que eu acho que é uma pena. Uma amizade de infância, de garota. Eu ensinei ao Erasmo Carlos a tocar violão. E ele botou o nome dele de Carlos. Por que ele não botou o nome dele de Maia? Ele era do Maia. Então o que eu sinto, viu Bruna Lombardi, é a perda do Roberto Carlos. Olha como eu amava ele. Olha como eu era grande. Perseguiu e processou judicialmente o escritor, jornalista, professor Paulo César de Araújo. Ele queria uma indenização milionária pelo livro Roberto Carlos em detalhes. e uma multa diária de 100 mil reais. 10 mil exemplares do livro foram queimados. O escritor conseguiu ganhar na justiça o direito de escrever a biografia do rei, a quem também diz admirar. O tempo vai passando até 92. Ele processou o Rui Castro em 83, 84, depois de notícias populares. Quando chegou em 2006, o Roberto veio no piloto automático. Ele veio de onde ele estava. a visão autoritária da história, a visão patrimonialista da história. A minha história é um patrimônio. Quem ousar contar a minha história sem o meu, está roubando o meu patrimônio. Então ele veio no piloto automático, ele vai e me processa. Só que ele foi surpreendido porque naquele momento a sociedade já estava com uma compreensão diferente, já não tolerava isso com essa naturalidade. Daí a reação toda que houve, certamente o surpreendeu. E daí toda a mobilização para chegar até o STF e de forma unânime, os nove ministros, os nove que estavam presentes, porque um não tinha assumido ainda, o Edson Fachin, e o outro estava viajando, se não me engano, o Teoriza Vaz. Mas os nove que estavam lá, unanimidade, falaram. Não existe patrimônio particular da história. A história é uma construção coletiva. No momento, Roberto está prestes a decepcionar outro de seus grandes amigos e talvez um dos seus maiores admiradores. Nelson Lota anunciou publicamente que está produzindo um documentário sobre a vida de Roberto e disse que o cantor aceitou falar sobre o acidente que mutilou sua perna direita, quando ele tinha poucos anos de vida. O fato aconteceu em Cachoeiro do Itapemirim, cidade natal do cantor. Roberto sempre se recusou a falar do assunto. Inclusive, ele brigou com o jornal Notícias Populares por causa de uma matéria sobre o tema. Como rei da jovem guarda, ele não admitia ser tratado publicamente como deficiente físico. Achava que isso podia prejudicar sua carreira. Contou que ele com 13, 14 anos, ele não tinha nem uma prótese na perna. Era aquela calça com um alfinetinho ali e amuleta. E ele ia ao colégio, brincava, era totalmente... Mas, aí, com 14 anos, o pai ouviu falar que no Rio tinha um médio, um exército que fazia uma prótese, talvez, e tal. Foi lá, com 14 anos, não conseguiu nada. Daí, foi outro hospital. No terceiro, ouviu falar de um médico alemão. O fato é que o cara era um craque. O alemão botou uma bola de tênis para analisar e construiu uma prótese para o Roberto, com 14 anos. Ele contando, o que aconteceu com ele, ele saiu correndo, correndo, caindo, tropeçando, entrou pela areia, foi correndo pela praia. No dia seguinte, foi a um baile, dançou a noite inteira. Roberto está só, cada vez mais isolado. Mesmo assim, anuncia novidades na carreira. Um novo jato de 150 milhões de reais, que tem autonomia de voo de qualquer lugar do Brasil, para qualquer lugar dos Estados Unidos ou da Europa. Significa dizer que pretende retomar sua carreira internacional. Será? Essa carreira foi deflagrada em 81 com as músicas Sail Away e Come To Me Tonight. Vejamos o que acontece. Aos 81 anos, Roberto está cada vez mais isolado. E ele tem uma parcela muito grande de responsabilidade sobre essa situação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações no sino, para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Agora não dá mais pé, porque o Roberto já foi e eu também já fui, cada um do seu lado. E já não dá mais jeito, porque seria uma demagogia, entendeu? Chega agora, ô Roberto! Emoções, bicho, emoções. 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 Emoções.